Olá, o título do estudo que vou apresentar é Levantamento dos Riscos Ocupacionais do Cargo de Professora Recreadora de Crianças Especiais em uma Unidade de Ensino Fundamental. Este estudo foi realizado pelo aluno do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho do Centro Universitário Araguaia, na cidade de Goiânia, Goiás, Bruno Augusto Costa Silva. Eu, Isabelle Rocha Arão, fui sua orientadora e este estudo foi amparado por duas co-orientadoras, as professoras Ellen Pereira dos Santos Soares e Carla Kellen de Lima. Bem, a educação infantil é considerada uma das mais importantes etapas na formação das crianças, porque ela funciona como uma base para as demais etapas na educação formal. E o correto aproveitamento dessa etapa permite com que os crianças cresçam com mais autonomia e que tenham mais sucesso na sua vida escolar e na sua vida pessoal. A inclusão, de acordo com o Silvio Dias em 2022, é um assunto de grande relevância e nos últimos anos tem tomado grandes proporções e trilhado diversos caminhos, principalmente dentro das instituições de ensino. O trabalho do professor no Brasil é marcado por muitos desafios, reflexo das progressivas e frequentes nas transformações sociais e do mundo do trabalho. Crescentes exigências por resultados e condições na qual os professores exercem suas atividades têm sido relacionadas a problemas de saúde física e mental desses profissionais, principalmente na educação pública. O objetivo, então, do presente estudo foi levantar os riscos ocupacionais presentes no cargo de professora recreadora de crianças especiais em uma unidade de ensino fundamental municipal na cidade de Goiatuba, no estado de Goiás. A cidade, como vocês podem ver no mapa do estado de Goiás, ela fica ao sul do estado. Adotou-se como metodologia uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e de natureza aplicada. Para a coleta dos dados, foram utilizados como métodos observação em loco, os registros fotográficos e o preenchimento de uma planilha de avaliação de riscos, como vamos demonstrar nos resultados. A unidade escolar avaliada atende aproximadamente 205 alunos no período regular, contemplando crianças de 3 a 8 anos de idade. Atualmente, no ano de 2023, a unidade conta com 42 funcionários. O cargo de professora recreadora de crianças especiais está exposto a 3 das 5 categorias de riscos ocupacionais descritas. Riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidente. Não foram observadas as demais categorias de riscos no referido cargo, que são os riscos físicos e os riscos químicos. Em relação aos riscos biológicos, foi possível perceber no cargo avaliado, riscos provenientes das crianças, uma vez que o cargo está em constante contato com essas crianças. Foi elencado como riscos. Secreção nasal, feridas com sangramento, apreses e a urina das crianças. Todas elas possibilitando agravos à saúde das professoras, como infecções respiratórias geradas por essa secreção nasal. Contaminações dos mais diversos tipos, gerados pelas feridas com sangramento e pelas fezes e urina. A fonte, como eu disse, são as crianças. Não existe, até o momento, nenhum controle adotado pela instituição de ensino. E, no tocante à probabilidade e à severidade, dos três riscos biológicos, dois foram caracterizados como substancial e um como moderado. As feridas com sangramento moderado, secreção nasal, fezes e urina substancial. Isso de acordo com essa planilha adaptada de Miller, 2022. No tocante aos riscos ergonômicos, foram identificados três riscos ergonômicos. Postura em pé por tempo prolongado. Isso pode gerar como consequência dor nos membros inferiores e na coluna. Carregamento manual das crianças, que também pode gerar dor, tanto nos membros inferiores quanto superiores. Além também de cefaleias e outros comprometimentos gerados pelo manuseio de cargas. E detectamos também a sobrecarga cognitiva, a própria pressão dos pais desses alunos. E a agressão por parte das crianças, por algum mau comportamento. Isso gera nos professores ansiedade, problemas fisiológicos também, como infecção urinária, candidíase. Algo relacionado à parte emocional que vai gerar comprometimentos físicos. Dos três riscos ergonômicos identificados, dois foram classificados como substancial, a postura em pé por tempo prolongado e o carregamento manual das crianças. E um foi classificado como intolerável, que é a sobrecarga cognitiva decorrente, como nós já dissemos, dos pais das crianças e das próprias crianças, que geram esses efeitos psicológicos nas professores. Por fim, os riscos de acidentes detectados foram dois. O comportamento agressivo das crianças, que geram não só a demanda cognitiva, como já foi falado, bem como questões físicas, como hematomas, decorrente de mordidas, por isso também enquadrado com o risco de acidente. E o desnivelamento do piso. A escritura da escola não garante a total segurança para as professoras, uma vez que, ao deambular durante a escola, é possível detectar várias irregularidades no piso. Isso gera um risco de acidente. Desses dois riscos de acidente, um foi classificado quanto a probabilidade e severidade como moderado, que foi o comportamento agressivo das crianças, e o desnivelamento do piso, um risco tolerável, um pouco menor. Bem, vários são os desafios encontrados pela educação no Brasil. Há três recursos financeiros que poderiam ser convertidos em melhorias salariales profissionais, e investimento na estrutura física das escolas, a falta de materiais didáticos e pedagógicos, a precariedade na alimentação e no transporte oferecido, dentre outros. Agregado a estes aspectos, tem-se os riscos ocupacionais que levantamos no presente estudo. Fruto não somente das condições de trabalho, mas também das relações socioprofissionais, que envolvem tanto a própria gestão escolar, quanto os pais, os alunos e a comunidade em geral. O presente pesquisa atingiu o objetivo proposto ao elencar os riscos profissionais que o cargo de recriador está exposto, e propõe que políticas públicas de saúde e segurança do trabalho sejam implementadas, para que estes profissionais possam desempenhar suas habilidades, mantendo-se saudáveis e seguros no ambiente de trabalho. Sugere-se a realização de novos estudos que contemplem ações necessárias para que os estudos sejam identificados no presente estudo. Essas foram algumas das referências utilizadas, e obrigada.